Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitória e hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o Revera Vite. Se você está aqui é porque você provavelmente está procurando mais informações sobre esse produto, então fica comigo até o final desse vídeo que com certeza vai ser o vídeo mais completo que vocês vão assistir hoje na internet sobre o Revera Vite, tá? Eu também tenho um alerta muito importante para dar para vocês, que vocês precisam saber antes de comprar o Revera Vite, então fica comigo aí até o final desse vídeo. Então pessoal, o que é esse produto? Por que está todo mundo falando sobre ele, né? O Revera Vite, ele é um produto, né? Ele é um suplemento desenvolvido para ajudar você na sua pele, a rejuvenescer a sua pele. Ele traz de volta o brilho da pele, ele acaba com marcas de expressões como o pé de galinha, o bigode chinês, que as mulheres odeiam tanto, né? E ele é ótimo para prevenir também, ele vai trazer um rejuvenescimento, ele rejuvenesce as células do seu rosto, tá? Porque ele tem na fórmula dele o famoso resveratrol americano, que é uma fórmula muito potente e muito famosa aí no exterior, para combater essas rugas no rosto, tá? Essa flacidez, então ele age como um anti-idade na sua pele. Eu gosto muito de usar, eu sou nova, né? Estou nos meus 20 e poucos anos aí, porém eu gosto muito de usar ele porque ele previne também, tá? Então eu uso ele porque ele previne aqui essas áreas da... Marcas de expressões que a gente tem, nós, né? Nos expressamos o dia todo, então é inevitável. Então é muito bom a gente estar usando algo também para estar prevenindo esse pé de galinha, né? Esse bigode chinês e ele também vai trazer o brilho de volta para a sua pele, ele vai trazer uma firmeza, ele tira aquela flacidez da pele. Tudo que você tem que fazer, ele vem com conta-gotas, você vai colocar embaixo da linha, tá? Então ele é um tratamento de dentro para fora. Por isso que ele funciona tanto, gente, porque ele não é uma coisa que você vai passar no seu rosto e tal, ele é um tratamento de dentro para fora e nós sabemos que todo tratamento é melhor quando ele é dessa forma. E a melhor coisa sobre o Reveravit, que eu acho assim, é que ele é 100% natural, então não tem nenhum componente químico na fórmula dele, tá? Apenas componentes naturais. Então você vai encontrar o Resveratrol americano, vai ter ácido hialurônico, entre outros ingredientes que vocês podem checar lá no site oficial, que eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo para vocês, tá? E ainda, se vocês ainda estão com medo de comprar, acho que vão perder o dinheiro de vocês, eu tenho para contar para vocês que ele tem uma garantia estendida de 90 dias. Então na verdade você pode testar o Reveravit por 3 meses e se você realmente não vê nem o resultado, que eu acho meio impossível, você pode contatar a equipe do suporte que eles vão devolver 100% do seu dinheiro de volta, tá? Então é uma compra muito segura que você vai estar fazendo aqui porque você não tem nada para perder. Mas eu tenho um alerta para dar para vocês, pessoal. O Reveravit, ele só é vendido no site oficial do fabricante do produto, então não é possível você comprar esse produto em casos de produtos naturais, em farmácias, em lojas de cosméticos, apenas no site oficial. Lembrem que para ajudar vocês eu deixei o link para o site oficial aqui na descrição do meu vídeo. Apenas por esse link que você consegue comprar o Reveravit oficial com todos esses benefícios que eu acabei de contar para vocês, tá bom? E essas eram as informações que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada por terem assistido até aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha respondido todas essas perguntas sobre o Reveravit. Um beijo e até mais! Obrigada por terem assistido!